Bom dia pessoal, fiz uma modificação nas casinhas né, levantei elas um pouco, aumentei um pouco as medidas, o pezinho dela agora aqui tá com 20 de altura, a portinha eu coloquei um barrado pra colocar serragem, na prática com a serragem fica melhor, entendeu? Pra facilitar a limpeza, aí pra vocês verem, ela ficou com 1,20m de comprimento, né, um beiralzinho de 10cm pra cada lado, essa parte aqui ficou com 60cm, ela tem de altura daqui até aqui 75cm e daqui até aqui 60cm, e aqui foi dividido no meio né, 60cm divisória, e é isso aí ó, o local da escomedor da galinha, comedor e bebedor, e foi isso, mandei fazer mais umas, acho que foi 15, Eu fiz umas modificação né, aí pra vocês verem, e essas eu não vou pintar, vou só envernizar mesmo, e aqui estão algumas das gaiolas também que a gente fez, esperando as outras ficarem prontas, aí pra vocês verem, as gaiolas todas parafusadas, não tem um prego, tudo no parafuso, as gaiolas bem, bem interessante mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.